Vamos mostrar mais um vídeo do canal Opa, não dá pra frente Pegar os bichos aqui Que vão treta hoje, os ambibigamas também Onde é que ela tá mudando? Já tá bom Vou rascar aqui Ah, já tem um creepy aqui Olha o carvão Cara, é mais boa É uma ovelha preta Uma ovelha preta, morre É um boneco de neve Então, aqui Olha o bichinho resistente Olha o bichinho resistente Ah, fiz um Bichinho resistente, agora morreu É um boneco de neve É um boneco de neve É um boneco de neve Ela morreu. Agora sim morreu. Ela 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 morreu.